Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela. Eu sou a Priscila. E o vídeo de hoje é sobre três brincadeiras que eu brincava quando eu era criança, antes do Gabriela nascer. A primeira delas é o jogo da velha. Vou fazer aqui a estrutura. E a gente começar. Qual você escolhe? É bola ou X? A bola. Pode começar. Você está me trancando. Oh, meu Deus! Ninguém ganhou. A segunda brincadeira é vínica. O Gabriela tem que fazer alguma coisa. Um animal, qualquer coisa que ele quiser. E eu vou tentar descobrindo o que é. Fácil. Pode fazer. Eu acho que isso é um... Um lance. Eu acho que é um coelho. Agora é minha vez. Pode pegar. Eu já sei o que eu vou fazer. É assim. Ficou. Isso! Muito bem! A terceira brincadeira, eu brincava muito com as minhas irmãs. Era antes do Gabriela nascer. Aí, como eu tenho cartas para mostrar para vocês com esse brinque, eu vou improvisar. Eu vou cortar essa folha em alguns pedaços para a gente poder demonstrar como era essa brincadeira. O nome dela é Bafo. O Gabriela tem um monte de cartinhas. Ele brinca também, dessa brinchadeira? Ele disse que tem um. Eu quero ver com isso. Então, ele é um câncer. Vamos lá. Está aqui. Cortei a folha em alguns pedaços. E agora a gente vai demonstrar para vocês como é que tem. Era assim. A gente juntava as cartinhas assim e tentava virar elas ou tirar do montante aqui. E a gente fazia assim com a mão e batia. Está vendo? Mexeu? E ainda mais. Eu lembro que está muito forte. A colha fica mais fácil. Mas para dificultar um pouquinho, a gente batia com a mão. A produção agora vai tentar. Agora o Gabriel. Vai, Gabriel. Tem que pegar um pouquinho assim, olha. Tenta passar em quatro. Ai, o Gabriela não conseguiu. Virou uma. Aí a gente tirava que virava. E está precisando virar todas. Tenta virar mais uma. Quase, quase. Aí a gente só tem que virar ela. Você tem que fazer isso. Vai. Tenta virar mais uma. Isso. Nossa, o Gabriel conseguiu tudo, gente. Eu não consegui nem. No meu tempo, você ia me ajudar com esse jogo. Eu só preciso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Se inscreva no canal. E até os próximos vídeos.